Oi, tudo bem com vocês? Hoje vou falar sobre um assunto muito sério e que é pouco abordado pelas mídias. Como todo mundo sabe, a emissora Rede Globo transmite o Big Brother, que é um reality show. Os competidores ficam fechados, confinados em uma casa grande e sendo vigiados por câmeras 24 horas por dia. Não podem comunicar-se com parentes, amigos, ler jornais ou usar qualquer outro meio para obter informações de fora. Eu não assisto o Big Brother, mas estive acompanhando os acontecimentos pelo Facebook e pelo Instagram. E uma das integrantes que me chamou muito a atenção foi a rapper Karol Conká. Ela é cantora, compositora, apresentadora, atriz e produtora. Infelizmente, a minha atenção não foi sobre o seu trabalho em si, e sim sobre o seu comportamento narcisista. Bom, ela fez parte das maiores rejeições da história do Big Brother. Mandaram ela embora de lá com 99,17% dos votos. Mas o que é narcisismo? É um distúrbio de personalidade oficialmente denominado transtorno de personalidade narcisista. O narcisista é o ser que gosta de chamar a atenção e gosta de receber elogios. Essa palavra é derivada da mitologia grega. O Narciso foi um deus grego que se apaixonou por ele mesmo. Olha isso que absurdo. Segundo a mitologia, o narciso acabou se afogando em um lago por tentar alcançar a imagem refletida na água. Segundo a psicanálise, o narcisista tem atitude arrogante, é muito invejoso, intensamente invejoso. E acha que ele é invejado, né? Tem falta de empatia, apresenta sentimentos exagerados, de alta importância. Ele acha que deve ter um tratamento especial. Se crer superior aos outros, explora os outros para ter ganho pessoal. Ele acha que sempre deve ser obedecido. E tem fixação de fantasia de poder. Por isso tem muito político narcisista. Tem que ser sempre o centro das atenções. Ou seja, é uma pessoa que precisa ter tratamento psicológico e psiquiátrico. Porém, como eles acham que sempre estão certos, e são os poucos que reconhecem que tem esse transtorno. Esse vídeo tem como objetivo mostrar que existem, infelizmente, estudantes e professores universitários narcisistas. Eu vou falar sobre os dois. O estudante narcisista e o professor narcisista. Os estudantes narcisistas na faculdade são verdadeiros puxa-sacos. Puxam o saco do coordenador do curso, dos professores. Querem ser os alunos melhores, os nota 10, nota 1000. Como eles se creem superiores aos outros, eles chegam a ser os últimos a irem embora da sala para perguntar para o professor se teve alguém que tirou nota maior que o da deles. Olha isso que absurdo. Porque na cabeça do narcisista, ele tem que ser o aluno que tirou a melhor nota da sala. O melhor. Ele tem que ser o melhor de todos. Ele quer ser o modelo de aluno, o destaque da turma. O narcisista sempre está competindo a melhor nota, o melhor trabalho da sala, o melhor boletim, o melhor estágio com os outros colegas. E ele pode ter a sua vítima, o bode expiatório. Que aí sim, coitado, ele vai querer diminuir esse estudante a todo custo. Mesmo se o bode foi bem em alguma atividade da faculdade, o narcisista vai justificar que ele foi bem por sorte. Ou, ah, estava muito fácil. Ah, todo mundo foi bem também, né? Ah, eu fui bem em todas as atividades, agora você é só nessa aí. Sempre vai tentar diminuir as vitórias do bode expiatório. O bode, como eu já falei, é a vítima do narcisista. É o saco de pancadas. Bom, agora voltando para o reality show, o Big Brother. Deu para perceber que no início do reality, o Lucas, coitado, já foi selecionado para ser a pessoa que recebe a culpa de tudo. Que é sempre criticado, sempre colocado para baixo. Teve vários episódios de abusos psicológicos que foram registrados no Big Brother. O bode expiatório é apontado como a culpa de todos os problemas lá da casa. Agora, voltando para o estudante. O estudante que vem de uma família disfuncional, tem mais chances de ser selecionado como bode expiatório. Isso acontece porque esse estudante tem baixo autoestima ou simplesmente não tem autoestima. Não entende quando está sendo abusado psicologicamente, porque na casa dele, como ele sempre leva a culpa de tudo, sempre é criticado, vive na base dos gritos com os pais, né? Os pais sempre estão gritando com ele. Ele acaba normalizando tudo isso e ele não consegue perceber e distinguir quando ele está sendo abusado. Ele não consegue se defender daquela risadinha. Acaba baixando a cabeça, tem toda a perspectiva para baixo. Tem um olhar triste. Ele é carente, inseguro, vulnerável, desatento e tende a ser pessoas ansiosas, né? Vai ser depressivo, pode tirar suicídio também, fazer tentativas. Devido a essas características, os abusadores percebem que são presas fáceis. E existem também os professores narcisistas. Existe um clima de competição fora do comum na área acadêmica entre eles, os narcisistas. Eles competem. Quem são os que passam as provas mais difíceis, os trabalhos complicados, os mais complicados? O professor narcisista é extremamente exigente. Vai ser muito difícil um estudante ir com 10 nas provas desse professor narcisista. Porque, segundo ele, chegar na perfeição, entender tudo sobre a matéria, só o professor consegue. Só ele consegue. Se esse professor selecionar algum estudante como bote expiatório, ou seja, o que leva a culpa de tudo, nossa, coitado desse aluno. Esse vai ter uma grande chance de pegar DP da disciplina desse professor. O professor vai dar nota baixa para ele, mesmo ele ter acertado tudo. E se o estudante for lá reclamado, aí o professor vai enrolar. E não vai adiantar. Ele vai exigir mais bote expiatório do que dos outros alunos. Ele vai tentar alguma desculpinha aí, mas não vai arrumar nota. Esses professores são altamente preconceituosos. E eles podem apresentar preconceito social, ser racistas, homofóbicos, xenofóbicos. Esses narcisistas adoram rotular os alunos homossexuais como bote expiatórios. E olha só, esses professores têm inveja deles, pois eles se assumiram como gays ou lésbicas. E eles ficam impressionados com a coragem deles. É muito difícil agradar um professor narcisista. É impossível. Ele vai cobrar muito dos alunos. Na verdade, ele não quer que você aprenda a matéria. Ele quer te prejudicar. Para ser rotulado como o professor mais exigente da faculdade. O mais inteligente. Existem também os professores que apresentam transtornos de personalidade narcisista que são simpáticos com todos. Porém, menos com estudante bote expiatório. Será o único que ele vai cobrar. Porque ele tem inveja desse estudante, desse bote. Segundo a Virginia Couser, especialista em narcisismo materno, estudante de psicanálise, ela disse, o aluno narcisista sempre vai estar arrumando confusão, arrumando intriga, fazendo fofoca entre os colegas de sala. Ele vai tentar prejudicar os colegas que ele não gosta. Arrumar intrigas, confusões. Ou seja, tortura psicológica. Isso se vê claramente aonde? No jogo da Carol Conká, lá no Big Brother. Agora eu te pergunto. Você já foi prejudicado em um trabalho universitário propositalmente por uma colega de sala? Você já pediu ajuda para estudar e percebeu que seu colega podia tranquilamente ter te ajudado? Mas tem uma desculpinha lá e acabou ainda estudando sozinha na sua frente. Você já percebeu que um colega seu sempre quis competir com você? Não precisa ser só nota, não. Como eles são muito preconceituosos, altamente preconceituosos, eles podem fazer fomentários muito infelizes em diversas áreas. Como por exemplo, você nunca tem dinheiro, né? Nunca viaja. Eu já viajei pra caramba. Sempre estou conhecendo algum lugar turístico. Ou, seu carro é velho, hein? Nossa, o meu acabou de ser da concessionária. O meu carro é o melhor de todos. Ou também, pode ter inveja em relação à beleza do bode expiatório. A pessoa narcísica pode chegar a inventar situações, como por exemplo, nossa, os meninos lá daquela sala falaram que você é horrorosa, que é a menina mais feia da faculdade. Eu lembro muito de uma situação no ensino médio, em que eu fui viajar, né? Que eu ia viajar pra uma praia, e a minha colega narcisista da sala, ela chegou pra mim e falou assim, Ah, a Carol, que é outra colega da sala, que também foi pra essa praia, também vai pro Guarujá, e a viagem dela vai ser muito mais legal que a sua. Porque ela vai com os amigos dela, então vai ser muito, muito mais legal que a sua. Eu lembro que eu não falei nada, eu fiquei quieta. Eu não tinha nem percebido que nesse momento eu estava escutando algo chato. E você, já passou por alguma situação dessas na área acadêmica? Algum colega da sua sala, ou um professor, já te tratou de uma forma diferente, estranha? Escreve aqui embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Aproveite agora já, se inscreve no meu canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e toca lá no sininho das notificações. Me segue também no Instagram, é arroba FAAprender. Até o próximo vídeo. Tchau!